Como planejar os estudos de redação neste ano? Oi, Redalunos! Tudo bem? Bem-vindo ao canal Redação Online. Esse é o canal aqui de dicas de português, dicas de redação, onde a gente te ajuda a chegar cada vez mais perto da tão sonhada nota mil. O assunto de hoje é um assunto muito pedido por vocês em relação ao planejamento de estudos da redação. Muita gente manda perguntas em como se planejar, como que eu me organizo para ter um cronograma de estudos referente à redação. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, porque assim você não perde nenhum videozinho e fica aqui bem juntinho com a gente. Mas vamos lá! Vamos ao seu planejamento de redação. Se a gente pensar de modo geral, a sua redação vale o quê? 20% da sua nota no Enem. Então ela requer planejamento tal qual você planeja outros assuntos, outras disciplinas. Você planeja estudo de matemática, de física, de química, de história, de geografia e por aí vai. Então também é tão importante quanto que você planeja a sua redação. Para a gente planejar a redação, vai ser necessário que você olhe para você, olhe para o seu estudo, olhe para as suas dificuldades, para as suas necessidades e a partir dali monte um cronograma, né? Eu acredito muito que cada pessoa consegue montar o seu cronograma, porque cada pessoa tem o seu ritmo, os seus pontos fortes, as suas dificuldades. Vamos lá! Focando na redação do Enem, primeiramente, antes de qualquer plano de estudo, você precisa conhecer bem a prova. Então quando nós falamos de redação do Enem, você sabe que o tipo de texto é dissertativo argumentativo, tá? Ah, Chai, mas eu não vou fazer Enem. Tudo bem, mas segue o roteiro. Conhecer a prova, conhecer o edital, saber o que vai ser pedido na sua avaliação, tá? Então você tem que saber qual é o gênero que vai ser pedido ou quais são os tipos de gêneros que podem ser pedidos, né? O Enem vai pedir um texto dissertativo argumentativo. Se for algum outro vestibular federal, pode ter um único texto, um único gênero, ou pode ter vários outros, pode ter vários tipos de texto, inclusive, né? Então é importante que você saiba, primeiramente, qual é esse gênero e esse tipo de texto que vai ser pedido naquele vestibular que você vai prestar, ou no caso, no Enem, que nós já sabemos. Segunda coisa é você analisar qual é a frequência e como cai esse pedido de texto naquela prova. No Enem, a gente já sabe que, basicamente, ele vem textos motivadores, ele pode vir uma imagem, uma tirinha, ele vem algum dado, né? Exposto por gráfico ou descrito, mas ele vem dados, tá? Às vezes, alguma reportagem também. E ele sempre vai envolver um problema social brasileiro. Isso nós já sabemos. Além disso, nós sabemos que o Enem tem cinco competências. Ele vai analisar a nossa escrita, ele vai analisar a maneira como nós entendemos e relacionamos, interpretamos a proposta. Ele vai pedir uma proposta de intervenção. Não é todo texto que pede uma proposta de intervenção. Então é importante que você olhe para esse concurso que você vai prestar e entenda o que ele te exige. A partir do momento que você sabe o que é exigido, aí você tem que olhar para si, né? Porque você precisa ver como que você vai oferecer para o corretor o que é pedido para você lá no edital. Agora que eu já passei pelo percurso de eu sei o que a prova me pede e eu entendo as características, eu vou para a definição do que eu vou fazer com isso. Que é, primeiramente, quantas horas por semana, mês, eu vou me dedicar para esse assunto. Ah, digamos que um exemplo aqui. Eu faço uma redação por semana. Esse é o meu cronograma. Uma redação por semana. Então eu tiro uma hora para me dedicar para a minha redação por semana. Então, uma hora de escrita da minha redação. Será que isso é suficiente? Vamos lá. Além de uma hora de produção, se você pensar que uma hora é o tempo que você tem para treinar, para quando chegar na hora do Enem, por exemplo, você esteja adequado ao tempo do cronograma do Enem, que é uma hora, que é o máximo que você tem para realizar a sua prova lá de redação. Além disso, você vai só escrever? Não. Você precisa de um tempo para pesquisa. Então, uma hora, digamos que mais uma hora da sua semana, você vai precisar dedicar ao quê? À pesquisa. Pesquisa de atualidades, pesquisa de reportagens, pesquisa do assunto que você vai fazer a sua redação. Já eu posso saber o assunto da minha redação antes de escrever a minha redação? Claro que pode. Você pode definir que cada semana tem um assunto diferente e, naquela semana, você passa a semana pesquisando sobre aquele assunto e depois você escreve. Então, tudo isso vai funcionar dependendo da sua rotina, tá? E isso é uma sugestão, porque é muito importante você planejar. E eu penso assim, são três coisas importantes no treinamento da redação. É o planejamento, tá? De estudo. Então, você precisa pesquisar sobre aquele assunto, porque você precisa aprender sobre aquele assunto. Quanto mais assuntos você aprender, maior a chance de você ter um excelente repertório na hora da prova real. Segundo, a prática. Então, pesquisei, agora eu vou praticar, que é selecionar o tempo da minha semana que eu resolvo fazer a minha redação. E o terceiro, que é a correção da sua redação. Não adianta você fazer tudo isso se você não focar em corrigir. Porque é corrigindo que você vai entender o seu ponto forte e vai lapidar. E é corrigindo que você vai entender o seu ponto fraco. E aí, a gente chega onde eu gosto muito. Qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Como que eu descubro isso? Corrigindo a redação. A partir do momento que eu corrijo a minha redação, eu descubro o meu ponto forte e eu lapido ele. Porque ele é meu ponto forte, eu não preciso mais estudá-lo? Precisa. Quanto mais lapidado, maior a pontuação vai subir com ele, porque ele já está bom. Então, para aumentar, não custa muito. E eu vou olhar o meu ponto fraco. Por quê? Porque com a correção, eu vendo o meu ponto fraco, digamos, vou chutar aqui que o teu ponto fraco seja conectivos. Você vai entender como você vai conectar, quais conectivos você vai utilizar, por que utilizar aquele conectivo. Então, é só descobrindo o teu ponto fraco que você torna ele o teu ponto forte. Isso é muito importante. É autoconhecimento que gera planejamento para a sua redação. E as três últimas ações importantíssimas para o seu planejamento é que você tenha esse planejamento montado. Não é só na sua cabeça. Você deixe ele visual, você tenha ele montado de verdade. Seja na sua agenda, seja no Google Agenda, seja físico, seja colado com post-it. Mas que você tenha um planejamento, um cronograma físico-visual. Segunda coisa, eu tenho, planejei e aí transformei ele em visual, certo? São essas duas coisas. E a terceira, que é você ser fiel. Não é deixar para outra semana, outra semana, outra semana. Você fez um planejamento, bolou ele. Você fez com que ele fosse real, está visível para você enxergá-lo. E você vai contemplar ele sendo fiel. Assim, você engloba muitas coisas no seu planejamento. Você conhece a prova, sabe o que ela quer de você. Você se conhece, sabe o que precisa fazer, tá? Então, você planeja, executa, corrige. Você sabe seu ponto fraco, seu ponto forte. E você é constante. Então, tudo isso vai casando, né? É como uma linha onde as coisas vão se encaixando e vão se formando, tá? Então, é muito importante o planejamento. Conto com você no planejamento. Não esqueça, planeje, execute e corrija. Um beijo.